e saiba como fazer um lindo pássaro apenas com palhas e coqueiros muito lindo se liga aí a tesourinha corta aqui o que que eu vou fazer aqui vou tirar essa palhinha aqui essas duas pontas da folha da palha do coqueiro de fora a fora né vou tirar aqui devagarinho tirando aqui para poder eu utilizar aqui fazendo um lindo passarinho só lembrando que essa parte aqui essa parte aqui eu vou deixar vou limpar aqui já deixar limpinho para quando eu terminar de fazer o meu pássaro e colocar aqui na pontinha para ele ficar aqui no galinho aqui em cima com as duas partes da palha do coqueiro vou fazer o que agora eu vou fazer olha aqui uma delas vou fazer o seguinte você olha aí pessoal que eu vou fazer desse jeito aqui fazer tipo um lacinho ok a outra parte eu vou colocar aqui por dentro se liga no detalhe coloca aqui por dentro e essa parte aqui debaixo eu vou fazer esse essa volta vendo essa volta essa parte está sobrando aqui vem para cá e aí o que é que eu faço vou puxar devagarinho puxa 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 ok puxando aqui vou acochar um pouquinho mais deixar mais fixo ok você nota que ficou aqui a parte do corpo do pássaro aqui a gente vai deixar o rabo e para a parte de cá a gente faz a fazer a cabecinha do nosso passarinho vou agora pegar a tesoura e vou fazer uma abertura aqui na palha e aqui olha e aqui eu vou fazer uma aberturinha vou colocar essa essa palha por dentro ó ó puxa 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 mais um pouquinho para ficar fixo a compra do pássaro aqui bem fixo já da mesma forma eu vou fazer aqui com a parte do rabo então a gente vai fazer 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 aqui olha aqui mesmo jeito vou fazer aqui fazer uma abertura e aqui olha puxar puxa aqui e vai coloca por dentro aqui por dentro agora aproveita faz a coxa mais um pouquinho para ficar bem fixo ok olha agora chegou a hora pessoal de a gente fazer tanto a cabeça como o rabo mas a gente vai cortar um pouquinho mais aqui olha para não ficar muito grande ok vamos também puxar aqui no rabo você pode fazer do tanto que quiser o rabo pode ser grande da sua preferência pode ser pequeno eu vou deixar aqui um pouco menor com as próprias unhas você pode abrir já começar a abrir o rabo do pássaro ó pode ficar bem feitinho fazer abertura olha rapidinho você faz olha se quiser deixar bem fininho pode fazer deixar fininho aí fica ao seu critério já deixou o rabinho pronto aqui do pássaro o rabinho pronto agora a gente vai cuidar e fazer a parte da cabeça vamos fazer aqui o bico do pássaro veja aqui eu vou fazer assim o detalhe vou subir aqui agora eu corto bem aqui olha pronto pronto já ficou a parte do bico mais uma vez agora eu faço aqui olha subo com tranquilidade faz o giro faz o giro ok pronto aqui você já nota que o pássaro já tá bem feitinho olha ok você já nota o pássaro pronto agora o que que eu faço pega aquele pedaço de o resto aqui do do talo né do nosso coqueiro eu vou colocar aqui por dentro olha olha ok e vou abrir um pouquinho mais aqui olha abrindo mais um pouco aqui porque o nosso pássaro vai ficar aqui já e em cima do do galinho esperando a noite chegar para poder dormir olha aqui pessoal como ficou bonito você pode fazer em casa é só ter um pouquinho mais de paciência que você vai conseguir fazer é muito simples de fazer é só ver aí o detalhe que a gente fez aqui que você vai conseguir com muita facilidade vou colocar ele aqui olha colocar ele aqui veja aqui aproxima mais aqui olha pessoal como ficou ficou bonito olha nosso lindo pássaro aqui feito simplesmente com palha de coqueiro você pode até colocar um olhinho se quiser aqui olha pode fazer em uma folha de papel e colar ainda fica mais bonito ainda tá aí a nossa imagem para você com simplicidade com muita facilidade você consegue fazer o seu lindo pássaro com palha de coqueiro com palha de coqueiro